Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que o número de desempregados no Brasil diminuiu. A taxa é menor dos últimos 11 anos. Começou hoje uma série de reuniões nas cidades-sede da Copa para organizar o Mundial. E ainda, autorizada a criação de mais de 1.300 vagas em cursos de medicina. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil